Fala, parceiro! Vamos para o nosso quarto episódio do primeiro podcast oficial do iFood. E nesse episódio a gente vai falar sobre a tela de desempenho, como vender mais, como ter mais visibilidade, como converter mais pedidos na sua loja. Então, seja você um parceiro que acabou de começar no iFood ou para você que já está ativo na plataforma, hoje o papo é muito importante. E eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, Cecília Garcia e Júnior Peto, para a gente conversar um pouquinho sobre desempenho. Cecília, que legal que você está aqui, muito legal trazer alguém do iFood para falar com a gente. Obrigada, Bia. Prazer, prazer, Júnior. Eu sou a Cecília, sou aqui do time de produto, que olha para restaurantes. Estou super animada para participar, vou falar um pouquinho mais da tela de desempenho. Bora lá. Júnior, como é que foi sua experiência de começar com uma hamburgueria e hoje ter uma das melhores, talvez a melhor de São Paulo? Nada. A gente começou faz sete anos, né? Comecei no iFood lá atrás, quando ainda era muito novo, né? E foi desenvolvendo, foi ajustando tudo. Hoje está muito melhor do que a gente começou e foi evoluindo até chegar hoje na venda que a gente tem, no que a gente está fazendo, né? Muito legal. E hoje a gente vai falar sobre a tela de desempenho, que é uma tela até pouco conhecida por muitos parceiros do iFood. E aí eu queria trazer esse contexto, né? De como analisar a tela de desempenho, como saber o que você está olhando ali, porque muita gente entra na tela de desempenho e nem sabe direito o que está vendo, né? Não sabe ler aqueles dados. Vocês têm essa rotina na hamburgueria? Como é que é esse processo no dia a dia? Tem. A gente, hoje quem fazia era eu, né? Na mão. Hoje, as meninas do RH que faz, o iFood melhorou muito, né? Da época que comecei, comecei lá atrás, então fazia muito na mão. Hoje o iFood melhorou demais, assim, a tela de desempenho. E a gente vai anotando. Antigamente a gente fazia em 15, em 15. Hoje a gente já fazia em 30, em 30. E a gente vai anotando tudo até para acompanhar, para entender visibilidade, sacolas, tudo, né? E a gente vai ajustando. É, eu costumo falar que um empreendedor que não tem dados, ele não tem nada, né? E aí, por isso você falou, né? O iFood está melhorando muito. Eu vejo muito isso na agenda de melhoria contínua, né? Que é um projeto do iFood que prioriza alguns assuntos para resolver para o parceiro, né? E você faz muito parte disso também, né? Como é que foi esse desenvolvimento de uma tela que praticamente não era acessada, que os parceiros não davam muita atenção, talvez nem dão muita até hoje, né? E para agora, que já está tão melhor devido a todos esses processos que vocês têm feito. Com certeza, Bia. Essa tela, ela foi idealizada lá atrás. Ela já existia, mas era uma tela que não estava com muita informação. E aí, a gente pensou muito em o que fazia sentido a gente trazer. Então, a gente entendeu com parceiros, fomos a campo. Definimos que a gente traria primeiro informações de operação, de cardápio e de vendas. E aí, se não me engano, em julho essa tela foi para o ar. A gente começou a pensar, depois de colocar os primeiros indicadores no ar, o que mais fazia sentido a gente trazer. E aí, a gente tem agora uma série de informações que a gente já tem na tela, a mais do que a gente já tinha colocado no primeiro momento. A gente já tem uma aba nova, que agora é uma aba de clientes, que a gente já está colocando informações. E a gente tem uma previsão também de uma aba de concorrência. Então, assim, é super importante, porque, como você comentou, um parceiro sem dados não é a mesma coisa. A gente gostaria muito que todos os parceiros que são hoje ativos na plataforma acessassem a tela. Hoje, a gente tem aproximadamente 130 mil parceiros que acessam a tela de desempenho mensalmente. Mas, de forma frequente, que a gente considera uma vez por semana, no mínimo, só um quarto disso aproximadamente acessa. Então, a gente ainda tem, assim, um ganho enorme. A gente precisa muito que essa tela se torne, assim, rotina dos parceiros. Acho que é uma das telas mais importantes que tem lá, né? Porque a galera só gosta de ver número, né? Tipo, ah, vendi quantos pedidos no dia. Mas, se não acessar essa tela, esses pedidos podem cair muito, né? E o porquê que está vindo esses pedidos. Então, essa tela, para mim, eu acho que é uma das mais importantes. Segundo, é a avaliação. O primeiro é desempenho. É, o que você falou faz todo sentido. Porque o pessoal fica nessa pira de, ai, quanto que eu vendi? Aí abre a tela financeira e vai ver o saldo. Vai ver o valor bruto e o valor líquido. Mas você não sabe por que você não vendeu. Não adianta ver o que você vendeu se você não tenta analisar o porquê você não vendeu. E na tela de desempenho, a gente consegue ver isso, né? Toda essa jornada do cliente. No último episódio, a gente falou sobre visibilidade, né? E eu chamei essa atenção da novidade da campanha do frete grátis. Que agora você consegue segmentar. Só para novos clientes, para reativar clientes. E isso vai fazer muita diferença. Muito bom. Porque, assim, a gente vê hoje as campanhas. E eu queria poder direcionar de forma mais específica. Porque o cliente que é novo, ele precisa de um destrave maior, né? Ele precisa de um esforço meu maior para conquistar ele a primeira vez. Já o recorrente, não. Ele precisa de um esforço menor. Eu só preciso fazer a manutenção dele ali. São comportamentos totalmente diferentes. E a gente conseguindo analisar individualmente, vai ser muito melhor. Está ansioso para essa novidade? Bastante. E acho que até para direcionar a nossa empresa, a gente precisa de mais números. Porque eu estava conversando com ela antes. Tem muita gente que vai colocando cupom sem saber o porquê. Sem saber direcionar. As vezes a pessoa não sabe se o cliente é recorrente, se o cliente é novo. E com a tela de desempenho, ele consegue exatamente ir na dor dele, né? Então, as vezes, não está vendendo para cliente novo, só para recorrente. Então, ele precisa de um cupom. Ele precisa atrair cliente novo. E ele, analisando a tela, quanto mais informação, fica muito mais fácil para ir na dor exata, né? Não ficar disparando para todo lado. Então, acho que esses produtos novos que estão vindo, né? Essas informações novas aí, a tela de desempenho. Eu acho que ela é muito para indicar a direção. Ó, vai para esse caminho, que aqui vai trazer mais resultado para você do que você ir aqui. Já está com o resultado ok. Você não precisa gastar mais aqui. Vamos para esse lado. Porque esse lado, eu acho que é a dor que você tem na sua loja. Porque, às vezes, é isso. A galera vê o... Ah, estou vendendo um X. Como é que eu vou vender mais? Aí, dá, às vezes, um cupom que não é para dar. Às vezes, é um outro cupom, igual você falou, taxa de frete grátis para o cliente novo. Então, acho que essa tela de desempenho, quanto mais informação vir, fica muito mais claro para ver o caminho que a gente vai seguir. E cliente novo, cliente recorrente, fica muito mais tranquilo. Então, quanto mais informação para mim, melhor. Porque eu tenho quatro lojas no iFood. Quatro, não. Oito lojas no iFood. Então, quanto mais informação, para mim, é muito mais fácil o caminho que eu vou seguir. É, esse é o pensamento mesmo. Eu tenho a impressão de que são duas visões um pouco embaçadas, assim, do empreendedor. Porque, às vezes, o cara... Para quem não sabe quais são as etapas do funil, vamos falar, né? Só para dar o contexto, né? Tem número de visitas, que é quando a pessoa acha você. Número de visualizações, que é quando ela visualiza pelo menos algum item do seu cardápio. Adição na sacola, que é clicar no botãozinho vermelho para adicionar. Revisão, só ela dar a última revisada e, de fato, concluir. E aí, cada etapa, para quem nunca viu a tela, cada etapa lá tem uns percentuaizinhos, o número de pessoas que acessaram o seu cardápio. E aí, a gente faz as análises, né? E tem muita gente que olha lá uma conversão de 20, 23% e fala, não, estou tranquilo, não preciso mexer em nada, que minha conversão está muito boa. Mas aí, olhando o funil e analisando, a gente pensa, poxa, se eu aumentasse a visibilidade, talvez você aumentasse o número de pedidos, porque a sua conversão é tão boa. E aí, tem um segundo momento, que a gente faz uma conta e vê. Ele tem 23% de conversão, mas ele só está vendendo para cliente recorrente. Então, cadê esses novos clientes? Por que eles não estão convertendo? É aí que a gente entra com o produto Isca, com campanhas específicas para novos clientes. E ainda tem uma outra visão, que a gente pega em algumas consultorias, vendo, pô, essa pessoa está vendendo só para novos clientes. Às vezes, ativou um cupom de 12, ativou um frete grátis para novos clientes. Por que as pessoas estão pedindo uma vez e não estão mais voltando? E aí, é uma reflexão um pouco mais profunda, né? De análise de percepção de valor. Por que as pessoas compraram uma vez, talvez porque tinham um cupom, e elas não voltaram, elas não viram que valeu o dinheiro delas ali. E aí, são reflexões que você só consegue fazer com a tela de desempenho. A tela de desempenho, esse tempo atrás, o ano passado, eu dei uma consultoria para um rapaz grande de São Paulo, tem 11 lojas. E, como ele tem um nome muito grande, ele não olhava para clientes novos. Então, ele só vendia para os clientes que conheciam ele. E aí, eu falei, cara, a gente precisa mexer na tela de desempenho, precisa entender. E, em certo momento, eu falei para ele, você só está vendendo para cliente recorrente? Por quê? Porque todo o seu cardápio é para o cara que já te conhece. Então, por exemplo, você tem um hambúrguer gigante, que ele é mais caro, e você não fala por que o cliente tem que comprar esse hambúrguer grande. Então, vem de colocar lá, sei lá, o nome X do hambúrguer, coloca assim, o hambúrguer matador de fome. A primeira pessoa que entra no seu cardápio, ela tem que entender o porquê de cada preço, o porquê de cada coisa. Aí, eu falei para ele, cara, se eu for na sua hamburgueria e você teve que explicar o cardápio para mim, para esse cliente que está no iFood, você tem que explicar. Então, não adianta só colocar o nome e achar que ele vai entender que aquele hambúrguer custa 60, 70 reais e que vai matar a fome dele. Se não está escrito, que vai matar a fome dele. E aí, com isso, só com essa questão de legenda, de nome, a gente conseguiu vender mais para cliente novo e foi na tela de desempenho que eu fui mostrando. Falei, está vendo? Então, agora vamos mostrar para o cliente que não te conhece. Como é que a gente vai descrever o seu cardápio para ela entrar? Porque você tem invisibilidade, entra muita gente, mas a sacola está pouco e não está concluindo. Então, vamos tentar fazer isso. Trocar o nome do cardápio, o nome do ingrediente, explicar para ele. Esse é caro porque você vai matar a sua fome, esse aqui é barato por causa disso, colocar o produto mais para cima, o mais barato para cima, para a pessoa que entra já olhar e falar, putz, aqui cabe no meu bolso alguma coisa. E aí, com isso, a gente conseguiu, por causa da tela de desempenho, e vender mais só com essas mudancinhas. E assim, eu acho que além da descrição, que é algo que a gente sabe que é super importante, a gente tem também a questão das fotos. É super importante que o parceiro tenha fotos. Quando um cliente vai entrar no perfil, além de ele entrar por conta do... Putz, vi um restaurante que me chamou a atenção, entrei num item, ele vai olhar a foto. Putz, se um item ele não tem uma foto, grandes chances desse cliente não seguir com a venda. E esse negócio da foto também foi um diferencial que eu fiz lá com ele, porque as fotos, eles estavam todos com fundo branco que ele usava no totem dele. Aí eu falei, cara, a primeira coisa que você tem que entender é assim, quando a pessoa entra num aplicativo no iFood, ela vai comprar de você, ela não quer sentir que ela está comprando do aplicativo, ela quer sentir como se estivesse na sua loja. Então as fotos tem que representar como se estivesse na sua loja, o conforto da sua loja. Então quando você deixa só com fundo branco, a pessoa fica uma coisa meio distante, sabe? Sem alma, né? É, sem alma, sem personalidade, sem brand, né? Então sem... E eu falei, não, vai ter que trocar todas essas fotos aqui, porque essas fotos, na verdade, estavam tudo geladas. E aí foi, trocou as fotos, colocou a foto, tirou a foto na loja, com o fundo da loja. Cara, na hora aumentou, porque a foto representa muito. A pessoa tem que entrar na sua loja e se sentir confortável. Não é porque ela está num aplicativo que você tem que colocar a foto de qualquer jeito, ou não colocar a foto, porque ainda acontece, né? Infelizmente, hoje ainda acontece a pessoa não ter foto, mas é um erro... Hoje, com qualquer celular, você consegue tirar uma foto boa. Então não... Exato. Necessariamente o cara não precisa de um fotógrafo, ele precisa ter só o bom senso, né? Ô, Júnior, eu quero chamar a atenção e aprofundar numa parte que você falou, que rola sempre discussão, assim. E eu sou da toalinha, que você falou, bota um produto mais barato em cima, um produto isca, faz na ordem crescente, né? Coloca os mais baratos pra cima, pro cliente do primeiro pedido, pensar que aquilo é acessível pra ele, já que ele não conhece, né? E eu penso exatamente como você. E aí a gente tem uma resistência de um recorte de empreendedores que falam, não, mas se eu botar o mais barato pra cima, até os recorrentes vão querer só comprar o mais barato. E eu vejo que não é por essa linha, né? Porque o cliente recorrente, ele já te conhece, ele já sabe que você é bom, ele vai olhar o seu cardápio inteiro. O cliente novo, não. Muitas vezes ele só fica ali na primeira categoria e dá dois segundos, ele já tá em outra loja, vendo outras coisas. Então, eu concordo muito com você e eu queria que você falasse um pouco como foi essa experiência, se você tem alguma história, alguma lembrança de o primeiro momento que vocês colocaram um produto isca pra cima, um produto mais barato e como isso se refletiu no aumento das vendas. Então, o meu, eu sempre fiz isso por outro motivo, né? A Jonesburg, ela tá num bairro que ele tem um pouco de classe D, um pouco de C e muito pouco B. Então, teoricamente, o meu cardápio, ele tem que passear por todo mundo. Então, quando eu, naia, cinco anos atrás, quando eu entrei no iFood, eu entendi que o meu cardápio, ele teria que passear por todas as classes sociais que tem no meu bairro. Então, eu não adiantava naquela época, eu não pensava desse jeito, assim, de colocar um produto isca. Na verdade, eu falei, pô, a primeira impacto que tem que ter no cardápio, ele tem que passear em todas as classes sociais que é onde eu tô, né? Então, o primeiro impacto foi esse, de colocar sugestão do chefe, onde teria três produtos, o mais caro, o mais barato e o médio, porque na minha região era isso. Depois que eu fui analisando o cardápio, analisando o desempenho, eu entendi os produtos que mais vendia, né? E a grande maioria eram os produtos mais em conta. E aí eu falei, pô, eu preciso mexer nisso pras pessoas que vão entrar e entender que eu tenho esses produtos. Aí, onde foi que eu comecei a usar mais estrategicamente isso dentro do aplicativo. mas no começo eu fui mais por necessidade da região. Hoje não, hoje eu consigo entender. Tem um amigo meu que ele tem uma brugueria e ele sempre fala, Júnior, mexe lá no meu iFood, você deve passar por isso. Aí eu falei, cara, deixa eu... E o dele era a Vila Mariana, né? Que é um bairro, né? Classe B e classe A. Aí eu fui olhar, os smash dele, que eram os mais baratos, ficavam tudo embaixo. E os altos ficavam em cima. E aí quando eu fui lá no desempenho, os smash dele tinham a conversão mais alta. Aí eu chamei ele e falei, cara, se os smash têm mais conversão, o que quer dizer isso? O cliente entra e se 100%, 10 pessoas entram, 8 compram, então esse tem que ficar em cima. Então não vamos nem olhar o preço, vamos olhar para a conversão. Se esse converte mais, por que a gente vai deixar por último? Eu falo para ele, é igual um exemplo do mercado. O que converte muito? As bebidas, né? Refrigerante. Onde fica o refrigerante? Fica no fundo, porque você entra no mercado. Você não vai sair de um mercado para ir no outro. Agora dentro dos aplicativos é muito fácil o cliente sair e ir para um outro, porque ali tem dezenas. Então você tem que colocar o que mais converte em primeiro para ele chegar e já falar, está aqui meu refrigerante. No nosso caso não é refrigerante. Você consegue olhar as conversões. E eu falei, então a gente vai ter que trocar. Os altos vão ficar embaixo, os smash em cima. E ele me questionou, falou, mas vai abaixar meu ticket médio? Eu falei, não vai, cara, porque quem está comprando o alto é o seu cliente. E quem está comprando o smash aqui com a conversão muito alta é a pessoa nova, por que está mais por causa do preço. Às vezes a pessoa não quer pagar mais caro se ela não te conhece. Ela fala, vou comprar primeiro um, depois eu vou olhar, depois eu compro o restante. Então vamos pegar e colocar ele em primeiro, porque a conversão é mais alta, e os grandes embaixo. Na mesma semana ele conseguiu vender mais. Só porque a gente mudou a posição do smash com o alto. Essa parte de olhar o ranqueamento, olhar as vendas, a conversão e as visitas, na parte de baixo ali da tela de desempenho, isso fez muita diferença para mim, mas principalmente, a gente está falando de hambúrguer, mas para a galera de pizzaria fez muita diferença quando vocês colocaram a parte de complementos. Isso era uma coisa que eu questionava muito o iFood, falava, gente, uma pizza gigante e uma bebida não me diz nada em termos de gestão de estoque. Uma pizza grande e uma bebida, eu não sei que pizza, se foi metade, se foi a outra metade. E aí acho que de tanta gente insistir, vocês colocaram lá embaixo também a parte de complementos. Então você consegue saber quais foram as pizzas que saíram, quais foram as bebidas que mais saíram, não só o item, mas os complementos também. E além de ser estratégico para você conseguir criar, por exemplo, sabores específicos que você já coloque lá em cima que você saiba que tem uma boa conversão, isso é legal para a parte de gestão de estoque também. Isso foi pensado por vocês, todo esse contexto? Com certeza, Bia. A nossa ideia, inclusive, é em algum momento começar a dar insights para o parceiro, não apenas dar os números, porque a gente sabe que tem muito parceiro que olha lá, não tem tempo para ficar analisando, a gente gostaria de dar insights, mas a ideia é justamente essa, é o parceiro bater o olho, falar, putz, esse complemento aqui é mais vendido, será que eu posso promocionar para vender ainda mais? Ou então um complemento que ele não está performando bem? Será que faz sentido eu manter ele no meu cardápio? No ano passado, eu fiz um curso de bolos de uma loja que também está no iFood, e ela comentou muito sobre isso, porque lá eles fazem bolo personalizado. Putz, tem, sei lá, pistache, por exemplo. Pistache não, acho que não é um bom exemplo, porque pistache está vendendo muito, mas algum outro, uma marina, lembro dela comentar de uma marina. Putz, a marina é algo que ela gosta muito, ela vende muito no salão, mas no iFood, putz, é um dos itens menos vendidos, um dos complementos que ela menos vende. Faz sentido manter? Ter um estoque para esse item? Não, não faz. Então ela vai lá e ela tira, e ela pensa em uma outra estratégia. Mesma coisa com os itens, né? A gente gostaria que o parceiro olhasse todos os dias para ver o que vendeu no dia anterior, controlar o estoque, pensar em estratégias de aumentar um item que não está muito bem, ou então promocionar aquele que a gente sabe que é o que está vendendo mais, fazer algum tipo de chamariz. Então, com certeza, é algo que a gente gostaria muito que os parceiros vissem. A gente sabe que o cardápio é o cardão de visitas do parceiro, né? A gente tem, assim, até a gente tem alguns números mágicos aqui, né? Quantos itens um parceiro deveria ter? Claro que isso varia muito de tipo de prato, etc. Mas a gente quer cada vez mais que os parceiros tenham um cardápio com uma boa descrição, com boa foto, com uma quantidade mínima de itens. A gente tem até, inclusive, agora no cardápio, os parceiros, eles podem fazer uma melhoria de descrição com o apoio de inteligência artificial. Porque a gente sabe que uma descrição boa de um prato ajuda muito na conversão da venda. Então, assim, tudo isso a gente está fazendo também na agenda de melhoria contínua para a gente garantir que o parceiro cada vez performe melhor. Essa parte da inteligência artificial eu já testei. Ajuda muito mesmo. E eu consegui testar validando ela em conversão, tá? Porque a gente seguiu com tudo normal na loja e a única coisa que eu mudei foi essa parte das descrições. E eu senti aumento de sacola e de conversão. Então, não foi uma coisa de, tipo, ah, eu coloquei um cupom e melhorei a legenda e a descrição. Eu só mexi nisso. Então, assim, pode ser que tenha outro fator, mas eu senti que foi muito por causa disso também. Uma coisa interessante para a gente falar, é impressionante como tudo está linkado dentro do iFood, né? Porque no último episódio a gente falou sobre promoções, campanhas, e a gente falou um pouquinho de campanha inteligente e sobre o medo que as pessoas têm de entrarem na campanha e não poderem mexer no item. Ah, não posso, esse item está dentro da campanha, eu não posso tirar esse item e colocar outro. E aí, juntando a análise da campanha inteligente com a tela de desempenho, a gente consegue promocionar, mostrar para as pessoas itens específicos que convertem bem dentro da tela de desempenho, né? Então, é legal porque eu pego um item que eu vejo lá pelo funil, pela tela de desempenho, que converte bem, que tem um número de visitas e traz conversão, e eu promociono ele na campanha inteligente, né? Isso é uma estratégia que pouca gente faz e pouca gente sabe, porque muita gente acha que entrou na campanha inteligente e não pode mais mexer. Vocês sentem isso? Vocês sentem essa dificuldade com seus amigos que ficam pedindo para você mexer no cardápio também? Eu acho que, assim, o legal da campanha inteligente e também do desempenho é que ela quebra muito o ego do dono de restaurante. O dono de restaurante tem muito ego, né? Então, putz, esse item aqui eu não posso promocionar, esse item eu tenho que vender e às vezes não é um item que vende, né? Então, e eu tenho zero desapego, eu tenho zero com ego. Então, se o item ele está personando melhor, ele está indo legal, então é esse item que vai para a campanha inteligente ou ele vai promocionar, né? Agora, meus amigos, tem bastante deles que às vezes nem entra porque tem medo de pegar um item que não pode mexer e que é segredo do chefe, sabe? Então, eu acho que a galera ainda tem um pouco de receio e está perdendo, né? Porque eu acho que... Esse apego é com tudo também, né? Com assim, ah, eu não posso tirar esse item e não vende. Aí você pega uma análise lá, pega a tela de desempenho, você vê todos os produtos vendidos nos últimos três meses. Isso. Nos últimos três meses, você coloca lá e vê que o produto não vende. Aí o cara, não, esse aqui não pode sair do cardápio. É esse apego. Esse apego. Você prova para ele por dados que não vende, não funciona. Botou em cima, botou embaixo, promocionou, o item não vende. Mas ele fala, esse aqui eu não vou tirar porque esse aqui é muito bom. Aí não converte nada, né? Aí não converte nada, não adianta nada. E se você pudesse dar uma dica para pessoas que estão iniciando no iFood agora e assim, o que a gente tenta trazer aqui nos episódios é uma coisa bem prática, sabe? Para a pessoa pegar, anotar no caderno e já aplicar no mesmo dia. Então, se a gente fosse falar de cada etapa do funil, que dica vocês dariam para cada etapa do funil? Para aumentar a visibilidade, para aumentar visualização de item, adição na sacola? Revisão acaba que segue a mesma linha, e para aumentar a conversão no final. Olhando sempre para a tela de desempenho. Assim, eu acho que a dica mais valiosa que eu posso dar é ele fazer isso a cada 15 dias e testar, né? Então, por exemplo, ah, eu estou com pouca visualização. Cara, eu vou colocar um item aqui, um promocional, vou de repente trazer, porque às vezes ele tem um item lá que ele sabe que o CMV é bem baixo, que ele pode mexer, que não tem problema nenhum. Colocar esse item promocional e depois testar. Depois voltar, depois de 10 dias, 15 dias, olhar, pô, minha visualização aumentou. A quantidade de pessoas que entraram aumentaram. Tá, mas não está colocando a sacola. Então, eu vou olhar a questão do cardápio, se o item mais barato está lá embaixo, se ele está lá em cima. Vou mexer, vou olhar a fotografia. Então, ele mexer um pouco e testar, né? Porque o problema, eu acho que a galera, às vezes, ah, eu vou mexer hoje. Aí ele volta depois de dois meses para olhar uma coisa que dois meses já mudou muito e ele fala, pô, isso não deu certo. Eu falo, pô, mas depois de dois meses não vai dar certo mesmo. Ou ele faz o contrário, né? Amanhã... Ih, não, não vendeu nada. É, não vendeu amanhã. Nem deu tempo. É, ele acha que amanhã o negócio vai sair do dia para a noite. Então, eu acho que a dica mais valiosa é isso. É ele olhar o número, o desempenho dele, olhar cada item, mexer e esperar uns 10, 15 dias e olhar de fato o que aconteceu. Porque eu falo para todo mundo, não é igual para todo mundo. Não adianta. Rio de Janeiro, ele é um jeito, o cliente lá aqui em São Paulo é um jeito, da periferia é um jeito, da zona sul é outro jeito. Então, a cada lugar você precisa mexer e olhar o que funciona para você e testar. Falar, putz, na minha loja eu testei isso, funcionou. Na sua já não pode, pode ser que não funcione, porque público A, público B, público A de repente não fica olhando tanto essas coisas de item mais barato. Público C e D, olha. Então, tem que fazer o teste na loja a cada 15 dias, anotar, é importante anotar com a caneta, sabe? Não colocar na cabeça, ah, eu fiz isso. Documentar, né? É, colocar na caneta, cara. Exato. Dia 10 do 12, eu coloquei esse para cima, esse para baixo, troquei a fotografia, coloquei a legenda XY e tal, não sei o que, esse item. Outra coisa também que é legal, por exemplo, ah, eu tenho um CMV legal num X salado. Cara, vou colocar ele para cima, vou abaixar um pouquinho o preço, vou mudar a descrição, né? Vou fazer... E aí depois nesse item você olhar, porque às vezes é isso, o cara olha o cardápio todo e não mexeu em nada. Às vezes você fala, putz, só nesse X salado eu vou mexer e vou ver qual o resultado que dá nele. Porque lá embaixo na tela do desempenho tem os produtos e olhar exatamente o produto. Então, acho que é isso, anotar na caneta, fazer o teste cada 15, 15 dias e ver o que funciona para ele ir mudando e aí depois você vai ter um direcionamento e você consegue ir sozinho junto com a tela do desempenho olhar qual o melhor caminho, sabe? E outra coisa também que você comentou, a gente não pode fazer uma mudança e esperar que no dia seguinte ela já aconteça, mesmo porque a gente tem sazonalidade. Então, outra coisa que a gente traz ali na tela de vendas é dia da semana que a gente vende mais e horário. É muito importante o parceiro também perceber isso. Então, às vezes tem um tipo de prato que ele vende melhor no almoço, se o parceiro abrir no almoço e no jantar. Tem outro tipo de prato que ele vende mais na janta. Segunda-feira é muito diferente de sexta-feira, que é diferente de final de semana. O perfil de cliente que entra para pedir iFood durante semana no almoço é um. O perfil do cliente que entra no final de semana é outro completamente diferente. Então, a sazonalidade também é algo muito importante que o parceiro pode muito usar a tela de desempenho a favor dele. E só uma última coisa que é legal falar. Tem muito tempo ainda, tá tranquilo. É porque às vezes o que acontece, eu vejo muito isso, né? Eu tô na rua sempre conversando. A galera às vezes coloca muita culpa no desempenho. E às vezes, por exemplo, a pessoa, o cliente não tá recorrente. E aí ela acha que só no desempenho resolve. Às vezes o problema tá no salão, na cozinha. Você tá vendendo e entregando com uma hora e meia. E a culpa não tem nada a ver com o sistema. A culpa é sua. Aí o iFood que não tá entregando a minha loja. Sabe, às vezes as pessoas precisam falar, cara, eu tô fazendo tudo certo, eu tô entregando no tempo mínimo possível. E aí sim, você se dedica só ao desempenho. Mas às vezes o desempenho tá te mostrando várias coisas. Você só tá vendendo pra cliente novo. A pessoa, ah, eu tenho recorrente. Pô, recorrente, você não tá vendendo porque você tá fazendo coisa ruim na sua... Você não tem embalagem, você entrega com uma hora e meia. Você faz um monte de coisa errada. Então, primeiro, você tem que ver também a parte sua, né? A operação. A operação. Porque são duas coisas que andam juntos, né? Às vezes as pessoas não olham e falam, ah, coloquei isso aqui, isso aqui, isso aqui não funcionou. Tá, mas o cara pediu, você levou uma hora e meia pra entregar. Quem vai comprar de novo? Ninguém. Hoje a nossa aba de operação é a aba menos acessada de todas na tela de desempenho. E hoje a gente tem lá informações de cancelamento e de chamados, que, claro, são mais qualitativas, dá um pouco mais de trabalho pro parceiro ir lá e ler, mas é muito importante pra ele entender, porque o cancelamento, querendo ou não, ele poderia ter virado uma venda, mas por algum motivo, e lá a gente só mostra os cancelamentos, que são, a gente mostra os motivos da loja, e ele consegue olhar certinho o que aconteceu, por que ele cancelou. E também a parte de chamados, entrar e entender por que os parceiros estão abrindo chamados, né? É muito importante. quando a gente tem um restaurante super, que a gente sabe que é um restaurante que prevê uma boa experiência pro cliente, a gente tem uma taxa de cancelamento limite, uma taxa de chamados limite e uma questão de avaliação. São todos indicadores qualitativos e é muito importante também que o parceiro entre na tela de operações e entenda por que que estão tendo chamados, por que que a gente tá tendo cancelamento, que tem muito do que o Júlio comentou aqui. Essa parte de cancelamento, eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque as pessoas realmente não olham, né? É uma parte chatinha, você tem que olhar pedido por pedido, por que que cancelou, qual foi o motivo, mas se você entrar ali, como você disse, é a aba de operação, você consegue entender essa operação, porque vai ter um motivo, então vai falar, o pedido chegou atrasado, você já sabe que é um problema, balcão pra trás ou motoboy, né? Logística pra frente. Mas, ah, meu pedido veio todo errado, aí você vai lá na cozinha e fala, gente, o que que aconteceu? É isso. Então, ler também essas avaliações, ler também essa parte de cancelamento, ajuda na operação, né? E muita gente deixa de lado, eu sinto também que a tela de operações quase ninguém lê. Ela é renegada. É. Isso ajuda muito no desempenho, né? É. Na minhas lojas, isso é na ponta do lápis, assim, não pode ter nota baixa, não pode, sabe, atrasou, a gente fica maluco, a gente, sabe, dá um jeito, não pode atrasar direito nenhum, tem que entregar sempre antes do prazo. A gente sempre tenta fazer o melhor possível, porque aí, até o desempenho, eu sei que eu consigo resolver tranquilo. Porque tem muito isso, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tô conseguindo vender tanto, tá pouca visualização, visualização, mas, cara, se você tem uma nota muito ruim, quem vai entrar no seu cardápio? Eu não entraria. É, por isso que eu falo com meus funcionários. Então, lá a gente fica, putz, aumentou pra 4.9, a gente faz uma festa, paga pizza, faz tudo porque a gente sabe que eu, como cliente, eu não entro numa loja que tem, sei lá, 4.4 pra baixo. Sim. Então, quanto mais a loja tem avaliação, o desempenho fica muito mais fácil pra você resolver. Porque, às vezes, tem isso, a pessoa não liga pra avaliação, tá com uma avaliação muito baixa. Eu falo, pô, ninguém ia entrar na minha loja. É, eu vejo muito restaurante que fala, putz, mas como que eu me destaco no iFood? Tem muita loja no iFood, como que eu faço pra me destacar? Ah, acaba sendo patrocinado. Na verdade, todos esses pontos que a gente tá falando acabam jogando a favor do parceiro. Se ele tem uma nota alta, a pessoa vai fazer um filtro, ela filtra lá, parceiros 4.9 pra cima, essa loja vai aparecer. Se o parceiro, ele tem uma experiência boa, ele tem poucos chamados, ele tem cancelamento baixo, ele vai aparecer no super, ele vai ganhar o selo de super. ele sendo elegível e ele cumprindo todos os requisitos, ele vai ganhar o selo super. O super tem uma visualização diferenciada, tem um filtro específico. Eu, pelo menos, eu gosto muito de pedir restaurante super, porque eu sei que, assim, a experiência é garantida, não vai atrasar, o atendimento é bom. Então, assim, tudo isso joga a favor do parceiro na hora de visibilidade também. E eu falo muito, né, quando você tá em casa com uma galera, um monte de visita, você fala, putz, vou pedir um iFood. Você não vai pedir num lugar que tem nota abaixo. Você vai pedir num lugar que tem nota alta, porque a responsabilidade é sua da comida chegar, né, pros seus amigos. A responsabilidade é sua de a comida chegar, chegar certo, pra todo mundo comer. Então, você fala, cara, eu vou jogar no certo. Eu não vou jogar em quem tem nota abaixo. Isso quer dizer, você já impediu a pessoa de entrar na sua loja. Então, você acaba perdendo, às vezes, só por avaliação e por você não ser super, você acaba perdendo naquele cliente que também tem um ticket médio muito maior. Porque a pessoa fala, putz, vou comprar cinco pizzas em casa. Eu vou comprar onde tem uma avaliação legal, onde tem uma confiança que vai ser entregue pra mim, pros meus amigos em casa. Senão, você passa um nervoso... Um parceiro Marketplace, por exemplo, que tem entrega própria, uma coisa super simples pra resolver cancelamento. O cancelamento que mais tem em parceiros Marketplace é cancelamento por atraso. Quando a gente vai olhar o tempo de entrega por raio, às vezes, ele é cadastrado desde lá do momento que o parceiro entrou na loja, entrou no iFood, e ele nunca mudou esse tempo. E a gente sabe que, de acordo com o raio, isso muda, você tem um dia típico, muda. Então, assim, é uma ação simples do parceiro ir lá na área de entrega e fazer uma modificação rapidinho. Aí, o cliente, ele tá alinhado com o tempo de entrega, ele vai comprar e ele não vai se frustrar, não vai cancelar por atraso. É, e ainda tem uma coisa que acontece, tá? Vou te falar uma coisa que aconteceu recentemente comigo. Eu... Essa questão da visibilidade, o pessoal tá muito nessa linha de, ah, eu preciso entregar rápido, porque quem entrega rápido tem maior visibilidade, converte mais. Sua lógica tá perfeita, só que você não pode colocar um tempo que você não tem capacidade de entregar. E aí, eu peguei uma loja esses dias que o tempo de entrega é de zero a dez minutos. Eu falei, cara, eu vou pagar pra ver. É isso. Porque ele praticamente já começa atrasado. E aí, eu falei, eu vou pagar pra ver, eu vou ver o que esse cara tá fazendo. Porque aí, eu já acho uma sacanagem. Porque o cara coloca de propósito pra ele ficar lá no topo, pra aparecer mais pras pessoas, pra converter mais. e aí, ele coloca de zero a dez minutos. As pessoas pedem, principalmente as que estão com pressa, se for comida, almoço, né? As pessoas me falam, pô, vou pedir de um lugar que entrega rápido, porque eu só tenho uma hora, quarenta minutos de almoço. E ele não entregou. Óbvio que ele não entregou. É isso. Em dez minutos. E a gente tem que chamar atenção pra isso também. A gente tem essa responsabilidade de falar, gente, tudo bem, entrega rápida faz muita diferença na performance do delivery, mas você não pode mentir pro cliente. Não tem como. E seja realista, exatamente. Exatamente. Às vezes eu olho no meu, principalmente na Jones, né? A Jones é mais rápido do que eu tenho. O iFood, eu trabalho com o motorboide do iFood, e às vezes tá quinze minutos de um a três km, porque o iFood fez a média das minhas, sei lá, vinte, trinta últimas entregas. Porque a gente tenta ser muito rápido, mas quem direciona esse tempo é o iFood. E às vezes até eu não gosto desse tempo, porque eu falo, putz, se a gente vacilar uma coisinha aqui, a gente pode chegar no tempo que o cliente vai falar, pô, você me prometeu uma coisa e você tá entregando outra. Mas o tempo é muito valioso, né? Você cumprir exatamente. E até uma dica pra galera, eles às vezes não mexem no tempo ou às vezes mexem quando ele entra e depois não mexe de novo. Você tem que ser sempre honesto, né? Cara, seis horas da tarde eu não tenho pedido nenhum. Eu posso colocar um tempo razoável, mais rápido. Mas oito horas da noite onde tá o pico, né? Você tá comanda saindo pra tudo que é lado, eu não vou entregar igual era seis horas da tarde. Não adianta. E eu tenho que ser honesto, porque se a pessoa compra de vocês e fala, ó, é cem minutos, é cem minutos. Eu não tô atrasado. Agora se eu falar vinte e entrega com cinquenta, eu sei que tá errado. E dependendo do cliente, ele não vai nunca mais voltar, assim. Porque quando você pega... Eu, por exemplo, nunca mais voltaria nessa loja, porque eu me senti enganada, né? Você se sente enganada. E essa parte de cancelamento de abertura de chamado, que a gente tava falando também lá da tela de desempenho na parte de operações, você consegue ver, assim, o número do pedido do cliente. Então eu consigo analisar, a gente tem essa análise muito forte lá, de qual foi o número do cliente. Ah, foi o décimo pedido do cliente. A gente falhou com ele, enviou um pedido errado. É provável que esse cara volte, porque já era o décimo pedido. Agora, se for o primeiro, o segundo pedido, provavelmente esse cara nunca mais vai voltar. Então a gente sempre leva essas métricas do cancelamento da tela de desempenho pro pessoal, pra equipe, fala, gente, olha só, quantos segundos pedidos a gente perdeu. Porque ele fez o primeiro pedido, gostou, ele fez o segundo pedido, a chance é altíssima dele virar recorrente a partir de agora, que é o que a gente quer. A gente vive de delivery com recorrência. Se eu quebro ele ali no segundo pedido, ele provavelmente nunca mais vai voltar. Se foi o primeiro pedido, então esquece. Aí esse cara já nunca mais vai olhar pra sua loja. Então é muito importante levar em consideração tudo isso. E o cliente recorrente é o mais barato, né? É o cliente que você, teoricamente, não gasta mais nada. É, ele é orgânico. Depois ele vem até na aba e digita seu nome, que é a coisa mais linda do mundo, né? Favorita sua loja. Então acho que isso, até a questão do desempenho é legal você olhar também. E essa parte do favorito, lá na loja a gente olha muito. Hoje a minha loja, se não me engano, tem mais de 15 mil clientes que favoritaram minha loja. É, que é muito grande. Mais de 15 mil. Porque a gente sempre fica olhando tudo, 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 tudo. E aí é o que eu sempre falo, se você olhar todas as pontas, não tem como você não vender. É muita informação com o iFood. É, então, se você olhar todos os iFood, manda isso pra você. Ó, o cliente não tá favoritando sua loja. Até no Excel que eu faço, eu coloco, ah, dia 10 e 12, eu tenho tantas pessoas favoritadas. Aí no outro, 10 do 1, eu tenho tantas pessoas favoritadas. E se esse número não cresce mais, alguma coisa tá acontecendo? Ou eu não tô entregando direito, ou a minha comida não tá tão boa, a embalagem tá ruim, o tempo tá ruim. alguma coisa tá acontecendo que as pessoas não tão favoritando, mas a minha loja tá caindo. Então eu preciso olhar pra dentro da minha cozinha pra depois voltar de novo e crescer novamente esse número, né? E é legal a gente falar desse número de pessoas que favoritaram a loja, porque você consegue destinar cupons específicos pra essas pessoas, né? Então às vezes você tá numa semana péssima, e aí você pode destinar cupons específicos ou pro recorrente, lá dentro da parte de seus clientes, né? Isso. Ou pra clientes que são recorrentes, compraram de você nos últimos 60 dias, se não me engano, ou pra clientes que favoritaram a loja. E aí eu vou deixar uma dica pro pessoal, que é uma dica que a gente usa, né? Os clientes que favoritaram a loja não necessariamente são pessoas que já compraram de você. Então elas exigem um esforço um pouquinho maior pro destrave, né? Então ou a gente dispara um cupom personalizado com um valor um pouquinho menor, ou um pedido mínimo um pouco menor pra essas pessoas pra converter, por exemplo, numa semana que não tá boa. Quando eu vou disparar cupom personalizado pra recorrente, esse cara me exige um esforço muito menor, ele é muito mais barato. O cliente recorrente é de 5 a 7 vezes mais barato que um cliente novo. Então a gente dispara ou um cupom um pouquinho menor, um cupom de 5, ou um pedido mínimo maior, porque esse cara que é recorrente, ele já tá disposto a gastar um pouquinho mais na minha loja. Então são campanhas específicas, né? Que também envolvem todo o universo iFood que a gente pode usar sempre pra converter mais e vender mais. É, se a pessoa conseguir ler ler muito a página do desempenho, entender tudo isso, mas o esforço dela pra vender mais é menor, né? Porque ela entende exatamente isso. Cara, eu tô vendendo pra menos pessoas recorrentes, então eu vou usar esse cupom que é pra quem seguiu a loja, pra quem comprou, serão os últimos 30, que é no marketing, se eu não me engano, né? Que tem esses cupons. Então você acaba direcionando melhor e você trabalha menos, né? Você desgasta menos, você indo direto na sua dona. O iFood ajuda os parceiros trabalhando a favor dos parceiros. A gente fala que o iFood é um parceiro de negócio. Sim. Mas pra gente, querendo ou não, pro iFood, é muito importante que todos os parceiros performem. Bem, a gente não quer que o parceiro não venda. A gente não quer que o parceiro saia da nossa plataforma. Então todas essas ferramentas, todas essas ações de melhoria contínua são pensando na melhoria da performance do parceiro. Então, putz, os cupons, como impactar os clientes que favoritaram, impactar os clientes que estão lá frequentes, todos os dados que a gente provê são pensando nisso. São pensando em ajudar o parceiro a vender mais. E eu acho que é uma cadeia, né? Se o iFood tá dando todos esses números pra você e você não usa, acaba que você acaba atrapalhando o cliente que veio comprar alguma coisa ali dentro da plataforma. Porque às vezes o cliente vem e entra, ele tem que ter uma experiência boa. Então se o iFood tá te ajudando a melhorar a sua experiência com o cliente, isso é bom pra todo mundo, né? É bom pra loja que ele sabe aonde ele ir e é bom pro iFood. Então acho que é isso, é uma cadeia. Todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que entender a plataforma, tem que ir lá, ler, ler, ler pra depois reclamar. Primeiro tem que ler. Sem ler não adianta falar nada. Gente, que episódio, hein? Olha, se eu estivesse anotando aqui eu tava fazendo um livro já. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que deu pra passar bastante conteúdo pro pessoal. Com certeza tem gente aí que nem sabia várias ferramentas que a gente falou aqui. Então usem a tela de desempenho, usem toda a parte de análise de dados que o iFood dá pra vocês. Obrigada, Cecília, pela presença, foi incrível. Eu que agradeço. E, Júnior, vou pedir pra você deixar uma mensagem pro pessoal, pedir pra você falar o que que te motiva, você que é um dos caras referência no país, o que que te motiva a acordar todo dia e trabalhar com hambúrguer, trabalhar no nicho de hamburgueria, trabalhar com empreendedorismo gastronômico pra, enfim, incentivar o pessoal também. A primeira coisa que eu amo muito, né, fazer isso todo santo dia, é uma coisa que me move muito, todo santo dia eu acordo tentando ser melhor, tentando, acho que até por isso, graças a Deus, as minhas coisas estão dando certo, porque todo dia eu acordo, cara, vou ser melhor, vou ser melhor, nem que for um pouquinho, todo dia vou ler melhor o desempenho, vou ler melhor isso, vou ler melhor aquilo, e cada dia as coisas acontecem, não adianta. Se você todo dia acordar e falar, cara, vou ser um pouquinho melhor, as coisas acontecem. Então acho que é isso que me move todo santo dia acordar, e falar, cara, eu preciso ser um pouquinho melhor hoje, o que que eu vou fazer pra ser um pouquinho melhor hoje? Ah, vou ser melhor nisso, vou ser melhor naquilo, até as minhas embalagens todo dia eu penso, como é que eu posso ser melhor nessa embalagem, e aí as coisas funcionam, não adianta, você todo dia pensar nisso, acordar nisso, falar, cara, minha loja vai ser a melhor do Brasil, mesmo que não ser, não vai ser, mas se você acordar pensando nisso, você tem que sempre sonhar assim, sabe, então acho que é isso que me move, graças a Deus, as coisas estão dando certo até hoje, e é assim que eu vou continuar. Aproveitando que você falou, a palavra perfeita, isso que me move, eu vou falar do iFoodMove, pra você que não tá sabendo, a gente vai fazer um grande evento, o iFood vai realizar dia 25 e 26 de setembro, o iFoodMove, que vai ser o maior evento de food service da América Latina, e a gente espera você lá, já abriram as inscrições, são mais de 60 horas de conteúdo, vários palestrantes, estarei lá palestrando também, e a gente espera você, então se você curtiu esse episódio, se te ajudou de alguma forma, coloca aqui nos comentários, qual foi o insight mais legal que você tirou, qual foi a sacada que a gente trouxe pra você, não existe isso de não comentar, porque hoje aqui eu sei que a gente entregou bastante, então não esquece de deixar o seu like, e se inscreve no canal, pra receber todas as notificações dos próximos episódios, tchau, tchau, tchau.